Ae galera! Sininho, olha só! Que que a gente vai gravar hoje, Mini Ratinho? Vamos gravar um jogo! Que que a gente vai gravar agora, Mini Ratinho? Vamos gravar Gartic! Isso daí, nego! Vamos gravar Gartic, Ratinho! Fala aí, Dekada! Ratão Borrachio daqui, mais uma gravação para o canal e hoje a gente vai jogar Gartic, mas hoje é diferente. Hoje é diferente porque eu estou transmitindo ao vivo isso daqui pra galera interagir junto comigo no Gartic pra não ficar de bobeira, então olha só. Eu vou tá criando aqui, tô jogando com o perfil Rato Mafia, e vou criar uma sala. Essa sala vai ter o nome de Ratão. É minha vez! Gua... 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 Que diabo... Gua... Meu Deus, tá aparecendo na live, caralho! Tá aparecendo na live, Neu! Burrice! O que que é isso daqui? Gua... Tem dois oi, tem dois oi... Assim... O que que é Guanaco, gente? O que que é Guanaco? Porra, sacanagem! O que com... Ah, vai tomar no cu! Ninguém sabe que porra é essa, não! Calma aí! Ele... É um negocinho assim... Show! Ó, tem gente acertando! Isso quer dizer? Que eu tô desenhando muito bem! A cor dele é... Ele é um... Ele é um dourado! Pronto! Aí, ó! Todo mundo acertando aí! Sou! Padrão! Ó! É isso daqui, galera! Guanaco! Guanaco! Até o tu roubou! Não tá... Não roubei o caralho, meu narrativo! Sai daqui que eu não roubei! Todo mundo acertou aí! Sou! Ah, mano, eu não roubei não! Eu não roubei não, nego! Eu não roubei porque eu não tava aparecendo na live! Agora tá aparecendo aí, ó! Alice! Alice vai bater o que aí, nego? Dá logo o papo! Deixa eu ver o que que vai aparecer pra lá! O que que é isso aí? O Coringa, ó! Coringa, nego! Coringa! Coringa, velho! Zoringa, não! Coringa! Que isso? Tartaruga! Tartaruga! Tartaruuuuga! Que diabo é isso, nego? Que porra é essa? É o Bubasauro! Porra! Que que é isso, cara? Papagaio? Mano! Mano! Estou de sacanagem! Que diabo é isso, gente? É um sapo! Porra! Era um sapo! Ah, para, nego! Não! Isso era um sapo, gente! Eu acho que sim, minha senhora! Mas que diabo é isso, nego? Passarim! Passarim! Gente, o que que é isso, gente? Tem um boneco correndo! Ah, meu Deus! Sim, sim! O que que é isso, gente? Mas que merda é essa, gente? Sei o que? Sephora! What? Eu não sei! Ah, Mari! Para! Segonha! Porra, seu animal! Segonha tem bico! Ah, mas é moral! Assim não dá pra jogar não, nego! Nego burrão! Não, Mari! Matoano! Faz o negócio direito aí agora! Vai! Quero só ver! Quero só ver! Eu tenho que ganhar pelo menos o Gartic uma vez na vida! Vai! Que isso? Que isso? Vermelho! Que que é isso? Não, não é moral! Joaninha! 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 Mo... Mas que é isso? Que carangueijo! Carangueijo! Porra! Carangueijo! Porra! Aê! Porra! Eu sou padrão! Tá cheio de negocinho! Urra! Tu é patrão! Acertou, porra! Tá feio primeiro, fiado! Se fodeu! Porra! Por que que eu não caio um carangueijo pra me desenhar? É uma porra do negócio feio pra caralho! Eu na minha concepção aqui eu acho esculacho, nego! Eu acho muito esculacho! Ah! Toma num grude, rapaz! Eu, hein! Bora aí, serviz! Quero só ver agora! O que que você vai botar pra coisa aí, nego! Seu, seu... É o lobo! Lobo! É o lobo, nego! É esse nego! Anta! Jacaré! Pelo amor de Jeová! Que diabo é isso que começa com R? Raposa! Rap... Rap... Raposa! Rinoceronte! Gente! Ele desenhou... Ele desenhou... Ele desenhou rinoceronte! Meu Deus! Meu Deus! Eu não estou bem levando que ele desenhou... Ele não desenhou rinoceronte! Ele desenhou a mãe dele! Ai, meu Deus! Ela quer falar da mamãe! Ai, não dá pra discutir não! Os caras não desenham essa porra direito! Eu... Eu não amareço um Pablo Picasso desenho no lugar... Uhum! Mano! Que... Que que é isso? Leão! Caralho! Por que não está saindo? Leão! Leão, porra! Olha o leão! Olha o leão do arrombado! Olha o leão! Gente! Olha o leão! Olha... O leãozinho bonito! Na moral! A mamãe, bota um quadrinho aqui... Um leão aqui pra mim que eu vou me moldurar! Bota aí pra mim! Manda vir! Manda vir! É agora, é agora, é agora! Porra, eu tô acertado, vai! Tem espuga! Só puga! E pra rolinha! E pra porco, porco! Porco, porco! Da... Índia! É um porco o que, gente? Porco o que? Porco... Do... Mato! Porco do mato, caralho! Acertei, mano! Nã... Eu acertei esta porra! Sozinho! Sozinho! Pica! 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 Ah, então tá usando hack! Não estou usando hack no garco! Não comece! Por favor! Ratão aqui! Tá onando horrores! O que que é isso, gente? Rato! Rato! Ah, começa com H! Aí... Rinoceronte não é! Não me diga! Não, mano! Hiena! 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 Mano! Que que é isso, gente? I... Hipopótamo, gente! Hipopótamo! 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 Eu não estou acertando! Hipopótamo! Calma aí! A porra do acento! Pô! Hipopótamo! AI! Tchamando! Mano! A porra do acento agudo! AI! AI! Ele tá entristando que eu fui burrão! Eu fui burrão, gente! Eu tinha acertado! Mas bem assim! Mocego, mocego! 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 Acertei, nego! Acertei porque eu sou pica! Estou em terceiro com o mocegão! Ai, mandou bem no mocego, hein! Mandou... Mandou... Gente, parece até... Gente, parece até aquele super-herói lá que ajuda o Capitão América, nego! O gavião! Não é o gavião, não, nego! Aquele maluco lá, o negão que ajuda o Capitão América! Qual o negão que ajuda o Capitão América? O negão que ajuda o Capitão América! O negão que ajuda o Capitão América! O negão que ajuda o Capitão América! Vamos ver aqui! Ah! É esse cara aqui, ó! Tá vendo? O negão que ajuda o Capitão América! O negão que ajuda o Capitão América! Mano, botei o negão que ajuda o Capitão América no Google e veio o cara! Olha só como é que é o nível de pesquisa! OPA! Isso daí é um camelo! Mano, que merda é essa? Gaivota! Gente, que que é isso, gente? Gente, o que diabo é isso? La-ga-ti-cha! OPA! La-ga-ga-ti-cha! La-ga-ti-cha! Meu Deus, como é que se escreve, gente? Como é que se escreve? Mano, eu tava botando largue! La-ga-ti-cha! La-ga-ti-cha! Mano, eu tenho que fazer um supletivo hoje! Gente, porque... Eita, a cadeira deu ruim aqui, gente! A cadeira não tá legal não! O espino dela já tá começando a ficar frágil! Será que isso vai ser a próxima a ficar Teleton aqui no quarto? Porra, de novo! Serpente! Nome disse serpente! Calma aí, cobra! Cobra coral! Cobra coral, viado! Coral! Cobra! É cobra coral! Cobra coral, gente! Cobra! Cobra o que, caralho? Cobra o que? É cobra o que, gente? É cobra o que, porra! Cobra da montanha! Gente, cobra cega! Não, para! 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 Para que não assiste cobra cega! Gente, é uma cobra cega! É uma cobra mirim, gente! Vou ganhar esta porra! Ainda vou ganhar! Que que é isso? Baleia! Baleia! Gente, o que que é isso? Que que... Isso é uma baleia! Peixe! Peixe! É... Baleia! Isso é uma orca! É uma orca! Porra! Como é que ela acertou? O... Golfinho? Caralho! Na moral! Ele fez a porra da baleia! Ai foi, botou um bico! E engolfiou o bicho! Como é que pode uma porra dessa, mano? É para ficar muito puto, nego! Vambora! Estou gostando desse... desse LiveGuard aqui! Estou gostando desse LiveGuard aqui! Vambora! Quero só ver agora! Isso aí é padrão! Opa! Tem gente me perturbando horrores no WhatsApp! Calma! Deixa só! Fazer um negocinho aqui! Notificações! Pô! Estou trabalhando uma hora! Pronto! Isso aí! Mas depois eu falo contigo! GAIVOTA! Gente! Passarim! Como é que é o nome do... Do coletivo de GAIVOTA, viado! Como é que é o nome do coletivo de GAIVOTA! Cê... GAIVOTA! Coletivo de GAIVOTA! Mano! Elástica, trampo! Gente! Coletivo de GAIVOTA! Coletivo... Mano! Galha Azul! Sério? Que ele botou o Azul? Do jeito! Não! Eu vou dar um so... Eu vou dar um so... Meu nariz, mano! Eu vou dar um so... Meu nariz, mano! Como é que pode, gente? Nega burro! Pide outro! O nome disso é Onyx! Do... Do... Não, não é Onyx! É esse, gente! Já tá começando a ficar coelho! Coelho! Coelho, nego! Coelho, porra! Então vai apresentando aí! Caraca! Eu estou em... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... Ai, não dá! Que é um negócio facinho pros caras! Que é um negócio facinho pros caras! Opa! Sou eu! Ah, mas é... Pra não aparecer na live pra ninguém acertar! Pra ninguém acertar! Pronto! Ó... Um periquito... Show! Ó... Como é que faz um periquito? A gente chega aqui... Aí bota aqui assim a marguinha dele... Aí ó... Já tem gente acertar! Já tem gente acertar no show! Periquito! Periquito tem um dedinho... Aí tem um negocinho aqui... Ele avô! Ele avô! É periquito! Periquito tem um bicão! Periquito tem um bicão! O fêmea tem um negocinho assim ó! O fêmea tem um negocinho assim vermelho! Aqui o bico vermelho! E ele tem um tênis! Tem um tênis show! Tem um tênizinho padrão! Aí ó... Eu não to roubando! Para! Eu não to roubando! Esse é um periquito! Nego! Ah não! Vou burratão! Pinta a barriguinha dele de verde! Estou pintando a barriguinha dele de verde! Pintei a barriguinha... Gente! Acertei! Porra! Estou em primeiro! Estou em primeiro! Nessa bodega, caralho! Quem manda nessa porra aqui? Sou eu, nego! Aí ó... Tá vendo como é que se joga Gartic? É assim que se joga Gartic, nego! Sabia não? Pica pau! Ô porra! Acertaram? Como é que se acertaram? Como é que se acertaram, gente? O que que é isso, gente? Galinha? Siri! Mas mano, nego! Tá de sacanagem aí! Ah que merda é essa, viado? Gente! Aquilo era um tucano! Gente! Aquilo era um tucano! Para que aquilo era um tucano! Para gente! Para que eu to passando mal agora! Porque aquilo ali era um tucano! Aquilo ali é um tucano! Para! Não! Não, não, não! Minha concepção de animais agora foi pra outro nível! O mundo está completamente lost, nego! Eu sou uma capivara! Você tá vendo aqui? Só que é uma capivara! Não é um rato, não! O nome do canal agora é capivara borrachuda! Que que é sardinha? Sardinha! Aaaah! Esta porra! Melconcepção de animalzinhos ainda tá de pé! Era uma sardinha, viado. Estou em primeiro! Primeirão ratão! Na Olha a vaca do cara, não. Vamos ver a vaca do cara! Isso é uma vaca, gente! Isso aí! É uma vaca! É uma vaquinha! Isso é uma vaquinha! Na moral, tem mais mancha do que essa vaca aí, ó! Eu! Tem mais mancha do que essa vaca aí! Hashtag ratão vacão! Tem gente que não acertou! Se joga no rio Guandu, meu querido! Que tu tá fudido! Tu tá cego! Tu tá sujo de mundo! Ih, caralho! Que merda é essa? Lula! Ovo! Ovo, porra! Ah, não! Me passaram, véi! O Daniel da hora me passou! Novi Guaçu! Tamo junto aí! Tranquiloso, ó! Tá tranquilo! Tá ermutável! Tá tranquilo! Tá ermutável! Tá tranquilo! Tá ermutável! Lá vem o síndico com a muta no rabo! Lá tranquilo! Tá ermutável! Tá tranquilo! Tá ermutável! Vai! Síndico com a muta no rabo! Tá tranquilo! Tá ermutável! Tá... Inventei a porra da música agora! Vambora! Aê! Deu dica! Deu dica! Tucano, 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 tucano! O que que é isso? Um, 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 um... Tatu... 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 Tatu, gente! Tatuinho! Que diabo é isso? O que merda é essa? Dá mais dica, por favor! Mais dica! Mais dica, gente! Tainha! Tainha! Tilápia! Caraca! É nome de peixe, gente! Eu não entendo nada de peixe! Eu não entendo de peixe! Não houve acertos! Ninguém sabe que diabo é isso! Gente, eu não sei! Eu não sei! Búfalo! Bu... Ai meu Deus, o acento! Aê, porra! Búfalo! Ratam! 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 Tip, 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 tip... O búfalo tem nariz de porco! Você sabia que o búfalo tem nariz de porco, meu nego? É? O búfaluzinho na verdade tem o narizinho de porcocinho, o narizinho de porco, ele tem o narizinho de porco Então ainda continuo sendo a capivara borrachuda Capivara borrachuda no Gartic É o nome do canal novo! Capitão já vai aproveitar que eu tô gordão Aproveitar que eu tô gordão essa porra Virei capivara borrachuda Pronto Ah ratão, deixa eu jogar um porquinho SAI! Mini ratinho Que ninguém convidou você Quer jogar e entrar na fila como todo mundo entrou Ah ratão, sou especial Vou ser especial é o caralho Mete o pé daqui Ó deu dica Peixe Peixe Aranha Peixe aranha Peixe aranha Mas não tem o peixe aranha não tem não Peixe aranha Peixe aranha Peixe aranha Não tem peixe aranha Peixe aranha Peixe aranha Peixe aranha Gente é o peixe aranha Não é o peixe aranha Aranha Gente é o peixe aranha Peixe anzol Peixe Peixe Anzol Mas Peixe agulha Aquilo era uma agulha Aquilo ali era mais grosso do que meu dedo, viado Gente do céu, aquilo ali era grosso Grosso que nem meu punho Você me viu falar que aquilo ali era uma agulha Eu não tô discutindo não, nego Eu não tô discutindo não, mas eu tô começando a ficar muito Eu tô começando a arrancar meus cabelos aqui nesse gato Porque eu estava em primeiro Agora, a seu vô tá na minha frente E o Daniel da hora está na minha frente Eu tenho graça da porra aqui Vai, nego, vai O que que eu tenho pra me acertar agora? Ares, não Caralho, como é que é o nome disso daí, mano? É, oh meu Deus Como é que é o nome, nego? Corpião Corpião Boladão Tipo, afeganistão Olha o rat... Ah, mas o cara ganhou, véi AAAAAAU Eu disse pra esse vídeo, né?! Acabou... MEUS QUERIDOS Espero que vocês tenham gostado desse Gartic Foi no improviso, foi gravado online Mas nisso, eu vou finalizando esse vídeo aqui No fundo do meu coração, espero que vcs tenham gostado É sério... Tamo chegando junto ai Um milhão de inscritos Já passou o meio ratinho, tá faltando o que? Tá faltando falar do 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 do... Tá faltando falar de nada, tu não sabe. Tenho os dois últimos vídeos ai, se inscreve no canal se você não é inscrito meu, inscreve no canal ai! Vamos chegar a 2 milhões esse ano, valeu? Eu to indo nessa, muito obrigado por terem assistido até aqui. Ratinho show. Uhul! Fala ai né cara! É tão borrachando aqui, bem vindo a mais uma grafonação... Toma ai, demó linho, demó linho. E aí